Meninas, tô aqui no provador da Aquamá do Plaza Shopping Niterói pra mostrar pra vocês algumas novidades que eu sei que vocês amam as roupas da Aquamá O primeiro deles é esse vestido incrível, mostarda, lindo, que eu já me apaixonei Olha só que lindo, de botão na frente Ele tem esse franzido bem bonitinho, bem menininha, com bolsos, longo E ele é de algodão, muito bonito, gente A cor dele realça, assim, mesmo nas loiras fica legal Olha só como que ele é Muito bonito, né? Olha como ele veste bem Maravilhoso, vamos pro próximo look? E o preço dele tá R$149,99 Lindo, né, esse vestido Agora eu tô com o macaquinho, também da mesma cor, mostarda Ele também tem esses botões aparentes de madeira Tem todo um detalhe franzidinho aqui, que é a cintura, o corpo Ele é bem soltinho, não fica agarrando Então, uma graça pra passear final de semana Muito bonitinho, com manga E ficou ótimo Amei Na medida certa, eu peguei o M Muito bonito Amei, gente Muito lindo e confortável Um tecido bem lisinho, como se fosse uma cedinha, sabe? Muito bonito mesmo E também não ficou agarrando aqui, olha Muito legal Só não tem bolso Só senti falta do bolso Mas muito bonito Vamos pro próximo? O macaquinho é R$129,99 Deixa eu ver se foca aqui Focou? Focou? É R$129,99 E agora eu tô com o vestido transpassado Com essa estampa incrível Maravilhosa Preto e branco Que combina com tudo, não é? É clássico Então, olha que vestido bonito Ele é transpassado Tem a faixa que é bem fininha A gente faz a amarração aqui Ele tem um lindo decote Decote não Ele tem uma linda fenda Arredondada E atrás ele é mais longo Que alonga a silhueta Ele acintura Ele é bem acinturado Esse decote vê profundo Muito bonito Mas o que eu mais gostei Foi no detalhe da manga Olha que bonito Dois babados Diferente Eu acho que é um vestido bem verão, gente Olha que lindo, meninas E veste muito bem Muito bonito Não é? Não Mas se você quiser usar ele um pouco mais fechadinho Pode Muito bonito Amei esse vestido O vestido tá 89 e 99 Eu peguei no tamanho M, tá? Então é isso Outro dia Outro provador Esse é bem gigante Tô vindo aqui experimentar Esse outro modelinho Que eu fiquei apaixonada Ele é 150 reais Ele é todo de botão na lateral Tá vendo? Ele vai até lá embaixo Aumente bem compritinho De linho E tem essa manga, né? Essa alça bem grossinha Só que ela tá um pouquinho Um pouquinho larga, ó Eu teria que fazer um ajuste Colocar aqui por dentro E costurar Mas geralmente eu faço isso mesmo Em todas as minhas roupas Mas ele é lindo, gente Amei esse vestido Muito bonito Veste bem E eu peguei ele na cor mostarda Que eu vou colocar agora pra vocês Então o mesmo vestido agora Na cor mostarda Gente, eles têm esses botões aqui De tartaruga Que tá muito na tendência Esse tá bem mais justinho Engraçado que é o mesmo pé, né? Porque eu experimentei no outro Mas esse tá mais justinho Inclusive até aqui E o que vocês acharam? O mostarda Ou aquela cor ali Creme? Eu gostei dos dois Mas como a mostarda agora Eu tô meio assim Direcionada nessa cor Eu achei que ficou melhor esse Muito bonito O comprimento tá super bacana E vamos pro próximo E agora Essa luz não é boa, né, gente? Meio esbranquiçada Enfim, vamos continuar Agora um vestidinho de listra Essas listras que se encontram, né? Aqui na diagonal E na vertical Bem bacana Bem bolado Valoriza bastante o corpo Ele é um longo Ele é um longo, né? É um longo curto Mas que deixa o corpo bonitinho Gostei Eu tá meio gordinha Eu peguei o P Talvez o M ficaria com muito pano Então eu resolvi pegar o P mesmo E ele é com umas listras rosinhas Tem em azul Tem em verde Tem em verde E ele tá bem Bem gostosinho Ele tinha um tecido assim, ó De algodãozinho Bem fininho, sabe? E não é transparente Use aí com shortinho embaixo Que dá tudo certo Muito bonitinho Tem em verão aí Final da tarde Vamos pro próximo Agora uma blusinha Ou conjuntinho Não tava vendendo juntos Mas eu gosto de formar conjuntinhos Com peças afins, sabe? Que tem a mesma cartela de cores Então eu peguei essa blusinha De algodãozinho Aqui na Arcamar Tudo A maioria das coisas é de algodão Então eu peguei essa blusinha de algodão De alcinha bem fininha Com essa cor bem delicada Esse neutro, né? Com listras brancas no fundo E peguei essa beludinha Eu peguei P Mas eu deveria ter pegado M Porque ela tá muito, muito justinha Mas ela é uma graça também Muito bonitinha Tem bolso Mas Tá super apertada Mas A culpa foi minha Deveria ter pegado M Mas essa blusinha é linda, gente Eu não tenho preço aqui Depois eu vou ver se eu consigo ver pra vocês Ela é toda Toda soltinha E eu peguei uma calça Que eu vou vestir agora Pra colocar com essa blusinha também Último look É Continuando com a blusinha Colocou por dentro agora Pra cinturar Essa calça Incrita, gente Ela tá R$79,99 Também é de algodão Linho, né? Achei ela um pouquinho transparente Mas Nada que o shortinho não resolva Gostei desse detalhe Dessa fenda maravilhosa Achei interessantíssima Toque diferente Numa peça tão comum, né? Já Já é comum A pantalona Panta cor De Linho E Tá aí Um estilo bem Bem casual Pra passeio Pra verão Pra calor E a camada Com roupas Incríveis Muito bonitas mesmo Amei Tem de outras cores também E Espero que vocês tenham gostado De todos os looks Desse vídeo Quem gostou Dá um like Compartilha Se inscreve no canal Menina Beijão no coração de vocês E até a próxima Até amanhã Tchau